Antes de termos paz de alma, para ter essa paz de alma, a primeira coisa que é preciso é obedecer um preceito, não sei bem se é conselho ou se é o preceito do Evangelho. Deve ser como preceito. Quere te primum regum Dei. Procurai antes de tudo o reino de Deus. O que eu vou procurar quer dizer querei, porque ninguém procura o que não quer. Portanto, é sinônimo. Quer dizer, uma coisa está contida na outra. Então, querei antes de tudo o reino de Deus e todas as coisas vos serão dadas por acréscimo. O que quer dizer é o seguinte, a gente se importar só com esse fato. Que a revolução seja derrotada e a contra-revolução vitoriosa. Então a gente aparecer, a gente não sei mais o que, pequenos apegos pessoais, etc, etc. Desde que isto seja alcançado, não se preocupe, porque o resto, ainda que lhe falte, não lhe fará falta. Em outros termos, é um jogo de palavras não muito claro. Quer dizer, ainda que você não tenha, ainda que você tenha, ele tire. Ou ainda que você não tenha, ou seja como for, isto não lhe fará falta. Não se incomode, porque você chega à sua meta. O reino de Deus será realizado. Se a pessoa se puser em apegos, é o inferno na Terra. Em qualquer época, mas hoje mais do que nunca. Pelo menos, estamos em qualquer época da história. A história, a vida humana, é sempre a vida humana. Então, por exemplo, imagine lá no tempo dos romanos. Você sabe que os romanos entravam em guerra, como em todas as guerras, muitos eram mortos. Quer do lado deles, quer do lado dos romanos. Bem, agora, vamos olhar do lado dos romanos, os adversários romanos que não morriam na guerra, os romanos vencendo, como em geral aconteciam, eles prendiam o adversário e reduziam os escravos. Depois o escravo ia, em todo o trajeto que não fosse de mar, o escravo ia a pé. Ia descalço, às vezes com as mãos amarradas nas costas e com verdugos batendo para lhe darem depressa, comendo o que lhe davam, bebendo quando encontravam, não podendo cansar porque apanhavam, não podendo resmungar porque podiam ser mortos. Não podiam espalhar o derrotismo entre aqueles outros. Bem, iam trabalhando, do lado do lado do lado, até a capital de Roma. Quando chegavam em Roma, na entrada da capital da cidade, antes de entrar, organizavam o triunfo do general recedor. Então, faziam uma espécie de parada em que ia na frente, o rei vencido, posto de escravo, cabeça raspada, mãos amarradas nas costas, etc., e levando vaias, cusparadas, bofetadas, etc., de todo o povo que ia encontrando pelo caminho. Depois iam atrás dele os homens graduados dele, tudo reduzido a escravo, e depois a escravaria comum, os soldados derrotados na guerra. E por toda a parte de brincadeira, pontapé, jogavam no chão, o sujeito estava com as mãos amarradas, custava para levantar, vinha o feitor, dava a ordem, levanta, ele começava a levantar, vinha um outro, jogava ele no chão de novo, ele não podia reagir, então tinha que se arrastar com uma lesma até uma casa, para poder se equilibrar, para tocar, porque se não fizesse apanhava bem. Quando chegavam todos no Capitólio, tinha aí embaixo uma prisão que nunca saía, era uma prisão famosa, chamava-se uma Mertina, se não me engano. Essa prisão tinha um buraco, e era tão alta que ninguém lá dentro podia pegar nada em cima. Não jogavam, ou quase não jogavam comida, idem bebida. O sujeito ficava definhando até lá, jogado, e ele já chegava lá, podia se quebrar na queda, não tinha socorro nem nada. E ali ficavam aqueles homens levando aquele resto de vida, até o momento em que ele morresse. Então, eles brigavam entre si também, um matava o outro, não tinha consequência nenhuma, porque ele não tinha ideia e não tinha nada. Era um inferno. E quando o rei adversário era jogado lá, embaixo, e terminava a jogada dos principais, o carrasco gritava de maneira a ser ouvido baixo, fé victis, ai dos que foram vencidos. Agora, imagine um soldado batalhando o tempo inteiro, na ideia de que se ele não for morto, pode acabar na prisão a Mertina. Não daria toda espécie de apegos, etc., 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 não quebrava o homem? Quebrava. Tem que ser. Como é que esses homens eram? Os assírios, eles faziam o seguinte, prendiam uma argola nos lábios do vencido, e eram 200, 300 vencidos, levados com essas argolas amarradas, e o rei ficava em pé com uma lança, furando os olhos de todos que se aproximam, para servirem depois de animais de tração. Não podia fugir. Os olhos não forzam, não faz nada. Espera de manhã que lhe atrelem como um burro, e nem dão indicação, vá seguindo o rumo. Que tempo é? Cala a boca, senão tem direito de saber. Está acabado. Bom, compreende? Essas coisas foram um homem delírio. Bem, em todas as épocas há coisas dessas. Não há o rei, o sinal, o sinal, o sinal, mas há situações que são mais ou menos assim. Sinto, ratiou a vida. Está acabado. Ratiou a vida. Ratiou a vida. Bem, dá ou não dá? Pegos delirantes. Tem que dar. Mas fica nervoso, fica frenético, etc., etc., quando de longe a coisa começa a ameaçar de acontecer. Agora, se a gente se põe claramente nisso, procure o reino de Deus e a sua justiça, e o resto será dado por agréscimo, no céu ou na terra, não vai garantir que seja no céu. Bem, mas vá para lá tranquilo, porque isto lhe será dado. O reino de Deus lhe será dado. Ou que aconteça o que acontecer, aí a gente é calmo. Imagine agora, por exemplo, aqui. Reforma agrária, reforma urbana, reforma industrial, etc. Estou vendo nababo qualquer, no Murumbi. Casa magnífica, joias, etc. Pode ser que daqui a um ano, exatamente a essa hora, ele vê que de repente, da janela da sala onde ele está, se levantando da cesta para ir trabalhar, ele vê que um cordão policial cercou a casa. Bem, avisa, o senhor recebeu ordem do distrito tanto, etc., etc., de entregar nisso para um destacamento de gente que veio do Estado de não sei onde, por ordem do governo, morar aqui dentro, porque não tem onde morar. E o senhor é sensível ou não é sensível, as reivindicações dos pobres. Tem gente que nem mora aqui, que o governo nadou vir para comprar a sua casa. E ele pergunta, há um cantinho onde eu posso morar? Lá fora, no quarto do chofé. Saia! Saia já! O povo está esperando. Chega a noite, como é que ele está lá? Bem, como é que o senhor aguentar uma coisa dessa, se ele não procurou, antes de tudo, o reino de Deus? Mas isso que parece tão terrível, era a vida de todos os dias. O sujeito vai a médico, o médico examina e receita, quando ele menos espera, um cansa. Ainda há algum tempo atrás, eu vi o caso ocorrido no Rio Grande do Sul, com um homem que era de Porto Alegre, era uma notabilidade em qualquer rama, não me lembro mais de cada rama. mas ele foi ao médico, o rulista, e o médico descobriu que ele estava para ficar cego. Tá, tá, é assim. E de uma hora para a outra, etc, etc. Mas ele não tinha bem noção disso. E daí, há dois ou três dias, eram as baldas de ouro dele. Então, a família resolveu, é homem rico, comprar passagem, para daí a quatro dias, para os Estados Unidos, para aí já tomaram hora, etc, 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 com super oculista, não sei o quê, não sei o quê, de tal lugar, assim e assim, e fizeram uma festa de... não disseram nada para ele. Festa de baldas de ouro, de primeira ordem, etc, etc, etc. Quando toda a festa terminou, ele se preparou para deitar, a mulher disse para ele, Fulano, eu lamento muito, mas quer dizer que você está com risco de ficar cego. Você tem que partir amanhã cedo, eu vou também, para os Estados Unidos, tá, 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 tá. Os senhores acham que muita gente dormia essa noite? Eu estou vendo o rugido que os senhores dão, desde essa hipótese. Bem, é mesmo. Pode haver gente que fique tentada a se jogar do avião. Pode haver. Bem, mas se procurar antes de tudo o reino de Deus, o resto não será dado de acréscimo. Tá claro, meu senhor? Tchau, tchau. 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 Obrigado.